Tudo bem? Hoje a gente vai preparar um cappuccino para provar que não são só as boas e grandes cafeterias que conseguem preparar um belo cappuccino. Em casa a gente também é capaz de preparar e com relativa facilidade. Seja bem-vindo ao canal Cafezinhos. Eu sou o Silas e hoje a gente vai falar sobre café com leite. Vamos juntos? Antes de mais nada é preciso a gente compreender que por definição um cappuccino é uma bebida preparada com café expresso, leite e espuma de leite. O que é claro não quer dizer que a gente não possa acrescentar um toque de pessoalidade nele, acrescentando cacau em pó, canela, doce de leite, nutella e por aí vai. Se você gosta desse conteúdo relacionado aos cafés, não esqueça, deixa um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa cada vez que a gente lançar um vídeo novo. Para quem não tem uma máquina de expresso, como eu, a gente vai se utilizar da cafeteira italiana. Vamos preparar um belo café encorpado e intenso na cafeteira italiana e depois vamos adicionar o leite espumado na prensa francesa. Para preparar o cappuccino, eu vou utilizar o café Octavio, que eu ganhei do meu amigo Giovano. Giovano, se estiver assistindo a gente, mais uma vez, muito obrigado. Esse é um café que é entregue em torra média e também em moagem média. O legal é que aqui atrás ele traz algumas dicas de como preparar. Então, por exemplo, o que está escrito aqui, eu vou ler para vocês, ferva água, escalde sempre o filtro em água fervente. Para um melhor sabor, a passagem da água pelo pó deve durar até três minutos. E aí depois ele traz algumas sugestões, por exemplo, para quem vai preparar um coador de pano, na Aeropress, na Rario V60. Então, é muito bacana ter essas dicas aqui, porque como cada café é um café, nada melhor do que a própria pessoa que fez a torrefação te dizer como é melhor preparar esse café. Então, é muito bacana ter essa dicas. Tchau, tchau. É isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço, fiquem com a gente e até o próximo caputino.